O PT só é o partido do tamanho que ele é, da grandeza que ele é, porque ele é um partido que investe muito em formação, investe muito em comunicação e investe, sobretudo, na sua organização. Esses investimentos requerem muitos recursos. Então, nós vamos fazer não só essa atividade de hoje, mas nós vamos ter um calendário de atividades em que a militância possa contribuir para que a gente tenha cada vez mais um partido autossustentável, um partido sustentado pela sua militância. Esse arraial, ele tem a função, evidentemente, de arrecadar recursos, mas ele vai servir também, esse recurso vai servir para mobilizar o nosso partido, para investir mais em formação, investir mais na comunicação. Nós não podemos depender só do fundo partidário, que é importante e que dá ajuda ao partido. Nós precisamos fazer finanças para que o partido possa fazer as suas ações políticas, que não mira só em campanha eleitoral, mas também em formação, organização, comunicação. Então, fazer eventos como esse, em que a militância, em que os dirigentes, os deputados, as pessoas que são da nossa base de apoio contribuem, vêm na festa, pagam o convite, é muito importante. Então, é uma atividade que é de finanças e, ao mesmo tempo, de congraçamento, para a gente também festejar as conquistas que nós tivemos durante esse tempo. Pode virar uma grande tradição no PT, você tem dia 10 de fevereiro, aniversário do PT, e já embalamos, por que não embalar para o meio do ano, nas festas juninas e julinas, a gente manter essa tradição de fazer todo ano o arraial do PT. Tchau! 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 Tchau!